Vamos conversar agora com o meu amigo, o Wilson Ruttlinger, ele é Relações Públicas do Hospital do Câncer da cidade de Cascavel, no Paraná. É o menino que responde pelo hospital. Eu gosto de estudiar dele. Mas eu fico muito feliz quando eu o encontro, porque sempre a gente tem muito o que falar. Ele é sempre muito envolvido com o Hospital OPECAM e eu também. Prazer te ver, tudo bem, obrigado. Pessoal, você que assiste essa menina aqui, gente boa, muito tempo, fazendo um trabalho sério e bem feito. A OPECAM foi fundada 13 de junho de 91. Eu estava lá, eu assinei a ata de constituição. Então, 13 de junho pra 91, pra agora, faz as contas. É um tempo, né? É um tempo. E nós somos todos voluntários. Fazemos um trabalho na OPECAM de Cascavel, de Humarama e agora Mediané e continuamos expandindo. Um evento como esse, onde o ganhador do trator doado pela família John Belli, John Deere, ele ganhou, ele deu testemunho. Eu fiquei feliz por ganhar e vou doar pra alguém. Aí o que ele fez? Dividiu em três frações e veio neste evento hoje, onde se fala da agricultura, se fala do agro, se fala... E vai fazer um novo sorteio para três entidades ganharem novamente. Então, ele recebeu e doou. Então, isso é um resultado do que nós fazemos dentro da instituição OPECAM. Nós doamos amor, nós fazemos o tratamento, nós doamos ciências, nós doamos sentimentos e fazemos o que há de melhor. No entanto, você vê... Aí todo mundo começa com aquela fofoca, que ele... Ah, o cara não precisa, tem 300 tratores. Olha o que ele fez. Nós não pedimos para ele. Claro. Ele ganhou e doou. Participou, comprou números e números e foi sorteado. Então, você veja bem, um trator que está triplicando o valor e sendo doado para a comunidade em função do trabalho que nós fazemos na OPECAM. Já estão fazendo transplante de rim aqui, né? Sim, sim. Gente, olha que maravilha. Fígado, medula e rim. E rim. Você já pensou? Fígado, medula e rim. Isso só tem aonde? Só tem Curitiba, São Paulo. E agora entramos para toda a... Mais perto aqui, acho que é Curitiba. Mais perto é Curitiba. Então, você imagina como que essa estrutura do nada, de repente, está assim entre as maiores entidades do Brasil. E daí, você acredita nisso? Não. Então, venha nos visitar. Verdade. Para você ver o trabalho que está sendo feito, atendendo aí mil pessoas por dia entre as três instituições. Nossa. Então, é um trabalho que nunca para. É um trabalho incansável e que está salvando vidas. E que precisa sempre da ajuda da comunidade, não é? Com certeza. Nós precisamos de doações de alimentos. Porque, assim, o hospital, ele é mantido pelo governo, pelo SUS, etc, etc. Mas a parte que nós fazemos social, as pessoas que acompanham pessoas para fazer tratamento e ficam na casa de apoio, não. Ela vive de doação. Então, você pergunta, está tudo bem? Está porque as pessoas continuam doando. Mas você tem aí roupas, você tem alimentos, produtos de higiene pessoal e, sucessivamente, nos doa. Porque nós transformamos isso em dinheiro para manter 80 pessoas que ficam hospedadas aqui e mais 40 lá em Moarama. Então, você pode fazer a sua parte. Você não está ajudando a mim, nem a Tamina. Você está ajudando pessoas que você não conhece. Esse é o verdadeiro bem. Nós somos porta-voz. Porta-voz. Você está ajudando quem você não conhece. E um desses que não conhece pode ser alguém que você conheça e você está fazendo o bem. Gente que faz, continua? Gente que faz, continua. Eu e minha esposa estamos aí há 25 anos fazendo Gente que Faz. E é um programa como o seu. Leva a informação e diz para as pessoas, vale a pena ser humano e dar de si sem pensar em si. Amém. Verdade. Verdade, verdade. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Continue brilhando. Que bom que o seu cinegrafista é gente com mentes brilhantes que nem a minha. Frequenta o mesmo cabeleireiro. Isso aí. É isso aí. Vocês entenderam o recado, né? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Muita saúde para você. Igualmente, para todos que... Para Lílio também, para toda a família. Obrigado. Deus te abençoe.